Eu acho que é um motivo muito importante também da gente falar, que é a vergonha. A vergonha, geralmente, é a vergonha de errar na hora de falar, vergonha de não entender o que a pessoa tá falando e você ficar naquela e você ter medo de passar vergonha. A vergonha, geralmente, é um sinônimo de pouco estudo, de pouca prática. Então, quanto mais você se dedicar a estudar, se você ficar ouvindo bastante, por exemplo, se o foco for compreensão oral, quanto mais você focar na compreensão oral, mais você vai desenvolver aí o seu ouvido, a sua pronúncia, e aí você vai começar a não ter mais vergonha de errar, vergonha de falar, vergonha de escrever alguma coisa, tá? Então, tipo assim, e outra coisa, se você é o tipo de pessoa que alguém já, você tentou falar alguma coisa e alguém chegou em você e corrigiu você de uma maneira meio dura, fica, meu, deixe-se pra lá, não se importe com isso. Às vezes tem gente que, infelizmente, não sabe corrigir, né, e acaba errando, deixando você mais travada ainda. Então, tipo assim, não deixa isso ser uma pedra no seu caminho. Coloca-se, chuta-se a pedra pro lado aí e pega firme, estude, 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 foque aí todo dia em estudar e eu tenho certeza que essa vergonha vai ser simplesmente uma lembrança aí quando você estiver falando francês fluente.